Bom dia, boa tarde, boa noite, curioso, para o hospital aqui, falando curioso, para o nosso dia, que não aumenta a variedade. E eu, com a Deus, a respeito dos esportes, e esporte, o seu passe quer ter rua. Então, vamos para a finheta. O Street Pains, o basquete de rua, é uma variação do basquete, jogado geralmente em quatro apertas. O Street Pains é uma palavra da língua inglesa, que significa soco de rua. Ou seja, o desporto é basicamente um basquete de rua. Durante muito tempo, o basquete de rua não era considerado um esporte oficialmente oficializado, mas se afirmou nas Olimpíadas e Tóquio em 2020, na modalidade tipo basquete 3x3. No basquete de rua, os jogadores chamados palés querem executar móveis ou hotlers, chamados triples, com mais dificuldades para ganar o marcador, e usam freestyles com as mãos e os pés. O soco é rápido e competitivo pelo espaço reduzido, e o número de jogadores é menor que o convencional. Pode ser 3x3 no número dessas jogadoras, ou 1x1, que é uma nova modalidade do basquete de rua. Nas ruas também se encontra o 2x2 ou o 4x4. Amante do basquete de rua, preocupa-se em fazer lances agropásicos com muito efeito, sendo um soco bem pesado, faltas excessivas pela falta de arbitrase, e por isso teça o jogador mais livre, para poder se movimentar do seito, que entendei, teçando o trabalho de árbitro para os jogadores em quadro. Os jogadores do streetball, o basquete de rua, em Venice Base, Califórnia, não tem origem, o streetball não tem origem apenas no soco conhecido como street basquete de ball, mas também tem uma associação especial com a cultura das juventudes. O esporte é conectado à imagem do keito, que este tem ligação com a música rap e hip-hop. Esta associação deve-se provavelmente às raízes do basquete de rua, encontrado nos quintais citados de crianças americanas. A modalidade pode ser praticada por ambos os sexos, mas em sua grande maioria, os homens são os que mais praticam o esporte. O primeiro grande ícone do basquete de rua foi a Universidade Helmenexcal de Teocot Manicat. Em meados da década de 50, o ex-malaparista das quadras em 189, parecia desafiar a gravidade. No Brasil, a primeira equipe de basquete de rua foi a Liga Urbana de Basquete. Em agosto de 2004, no Rio de Janeiro, surgiu a Lupe Carioca, com atletas selecionadas das quadras do Aterro do Flamengo. E quatro meses depois, surgiu a Lupe de São Paulo, com melhores atletas da atualidade. E a partir de uma seleção realizada no Parque Twin Pirapuera. O basquete de rua tem fornecido jogadores também para o basquete de quadra, como o exemplo do americano Brian Taylor, que socava pela equipe de Wayne Pasquete Limeira de São Paulo. O basquete de rua dá o jogador à liberdade de se expressar, ou seja, de criar ou improvisar os jogadores. É a continuação do basquete de quadra, onde são valorizados principalmente a habilidade e criatividade de cada atleta. Ou seja, a altura não é vador indispensável, e sim a habilidade técnica de improvisação de cada atleta. Uma modalidade bastante comum nos Estados Unidos, os rastos ou pelados de basquete podem ser jogados em praças ou ruas de qualquer cidade do país, sempre embalados pelo som do rap. Como há regra menos cícita do que o basquete de quadra, o basquete de rua pode ser jogado com qualquer tipo de formação, desde um contra um até cinco contra cinco. No entanto, as disputas mais comuns estão o 3 contra 3, que é o torneio mais conhecido no Brasil. De acordo com a presidenta da lei urbana de basquete Lupe, o Filó, o atleta de basquete de rua mais caracterizado pela disputa individual tem que ter, entre outras qualidades, alegria e sinca. A qualquer momento, um atleta de rua pode levar uma socada inesperada, e para isso ele precisa do fair play. O basquete de rua, essa é uma realidade no Brasil, mas falta ainda alguns passos para alcançar a prosseguição que tem nos Estados Unidos, como a oferta dos patrocínios e espaço para edificação do espaço. Obrigado por assistir o vídeo por aqui, se inscreva, não se inscreva e assista todos os vídeos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.